Já é tarde, tá chovendo, é madrugada Vejo a porta encostada e procuro por você Eu dormi com a televisão ligada, vi que você não estava Nem sequer me disse adeus Não pensei que nessa noite minha vida ia ser a despedida Quem sabe a última vez Se eu soubesse, juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não ter que sofrer Te busquei nas avenidas Perguntei pra solidão Por que você saiu de mim? Por que me deixou assim? Se eu te dei tanta paixão Com certeza algum dia Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar o outro amor Ocupando seu lugar Não pensei que essa noite minha vida Ia ser a despedida Quem sabe a última vez Se eu soubesse, juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não ter que sofrer Te busquei Te busquei nas avenidas Perguntei pra solidão Por que você saiu de mim? Por que me deixou assim? Se eu te dei tanta paixão Com certeza algum dia Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar o outro amor Ocupando seu lugar Oh, 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 oh E vai sentir a mesma dor Quando encontrar o outro amor Ocupando seu lugar E vai sentir a mesma dor E vai sentir a mesma dor Muito obrigada Muito obrigada